Eu nunca tive direito a ter razão pra relaxar Te contestei numa estação, num minuto, nunca sobra Não delirio, estou apagando seu rastro Aquele romance distante, continho alcance, medíocre demais Suas manias e crises, não combinavam com suas roupas legais Não se desespere não, dia C não será tão cega Você pode de joelhos dizer que é humilde Eu descobri a infecção e a conexão Nunca poderia existir agora Seu sentimento precoce Estou ocupado Não percebi a solução dos seus dilemas Todo mundo tem estímulo pra reação Superar o que já não se desespere Quem sabe você quebra o encanto Você pode me contar o valor do seu esforço Isso não vai te alterar por dentro É melhor virar a página e esquecer o que passou agora Seu sentimento precoce Seu sentimento precoce Estou ocupado Não quero cegue A solução dos seus dilemas Agora vejo o seu sentimento precoce Estou ocupado Não quero cegue Agora vejo o seu sentimento precoce Estou ocupado Estou ocupado Estou ocupado